E aí galera, tudo bem? Eu sou o Paulo Branco, eu sou médico proctologista e a popstar Madonna esteve recentemente no Brasil, em Copacabana, um show ímpar. É inegável que a popstar tem o carisma do palco, maravilhosa no palco. Críticas, o nome Madonna foi em homenagem da Nossa Senhora, mas o lado religioso é muito crítico, é exposto a muitos julgamentos. Então, mas eu queria chamar a atenção, era pro HIV. A Madonna, ela, eu vivi todas as épocas, a Madonna, ela foi o elo entre a sociedade e a ciência. Em 1981, houve o relato, o primeiro caso do HIV. Gente, era uma coisa impressionante, porque o que ficou é que era a transmissibilidade, eram entre os gays, no sexo anal. E começou a se chamar de câncer gay, tumor gay, peste gay. E aquilo tomou conta, realmente, tomou conta da sociedade. E a Madonna teve alguns dançarinos contaminados e ela, então, em 1989, lançou um álbum, Like a Prayer, em que ela fez um encarte, um folheto, desmistificando tudo isso, falando que o HIV podia ser transmitido entre homens, mulheres, crianças. Chama atenção até para a transmissão vertical na gravidez. E Madonna já chamava atenção para a prevenção, logo em seguida para o preservativo. Então, ela teve um papel realmente fantástico, fantástico, nesse elo entre a ciência e o esclarecimento que era mundial. A Madonna é mundial sobre o HIV. Então, o papel dela realmente foi crasso, foi de suma importância, da desmistificação, da peste gay, câncer gay, para a gente falar que era a forma de transmissão, não era só no sexo anal, era o sexo vaginal também. E aí a prevenção, camisinha. O mundo mudou, a história mudou. E eu, que trabalho muito com a galera LGBT aqui a mais, hoje, as pessoas vivem com o HIV. Então, o seu comprimido diário vive com o HIV. A perspectiva de vida na doença controlada é igual a de vida que não tem o HIV. E hoje existe o sigilo, o sigilo do HIV. Então, se a pessoa faz o tratamento e mais de seis meses, ela comprova que é indetectável o vírus, acabou. Ela não transmite a doença. Então, pode ter o direito ao sigilo mesmo no casal. O direito de não falar, porque ela não transmite a doença. Se provar com o tratamento, que acima de seis meses, a carga viral é indetectável. Tá bom? Então, parabéns à Madonna. Com certeza, isso resume bem essa frase que eu falei. Ela foi o elo entre a ciência e uma sociedade, então, ignorante. Mas ignorante pela falta de conhecimento da transmissibilidade da doença. E jogou tudo, toda a culpa dos gays. Ora, peste gay, imagina isso naqueles tempos. Tá bom? Então, parabéns à Madonna. Realmente ela teve um papel fantástico. Fantástico, né? No esclarecimento da transmissibilidade, até da gestação, ela já falava, transmissão vertical. Tá bom? Então, hoje, ó, galera, fica tranquila, bacana. Hoje, eu tenho muitos pacientes LGBT, portugueses HIV. Nem me falam, nem vou operar, eu tenho uma clínica LGBT, toda equipada com laser. Eu faço tratamento das doenças cirúrgicas com laser, laser de CO2. Então, isso é um dado que não... nada. Não pensa nada. É tudo indetectável. Pronto, acabou. Acabou, acabou. Indetectável. Até existia ainda uma coisa, quando fosse operar, sabe? Hoje, não. Acabou viver todos esses tempos, viu? Fazia cirurgia abdominal, cirurgia grande, paciente com HIV, existia um certo receio, né? Agora, não. Como eu trabalho praticamente, as clínicas eu tenho só LGBT, não que eu trabalhe só com LGBT. Eu trabalho... 30% das minhas clínicas são LGBT. O resto é heterossexual e tal. Então, é isso aí. Acabou. Indetectável. Ponto. Nem só passa pela doença. Que bacana, né? Parabéns, Madora. Entra no meu canal de vídeos maior do mundo. Arroba proctologista doutor Paulo Branco. São mais de 3.500 vídeos pra você ver. Das doenças anais. Seja na atualização pra receber novos vídeos, postagem diária. Tem um canal só pra você. Só pra galera LGBT, que é o único no mundo de proctologia. Vamos alavancar esse canal. Arroba proctologista para alguém. Um site. Também LGBT. www.doutorpaulobranco.com.br Um site com mais de mil fotos pra vocês verem. E Instagram. Proctologista.semtabu. E proctologista.doutorpaulobranco. Facebook. Arroba proctologista. Tá bom? Parabéns, Madora. Quanto ao HIV. Um abraço. E aí, por favor. E aí, por favor. Obrigado.